Uma operação da Polícia Civil que desarticulou uma organização criminosa que atuava como tribunal do crime, né? O delegado Felipe Sala acabou de mandar um vídeo comentando sobre essas investigações. Vamos acompanhar aqui. Conseguimos levantar que no mês de junho houve um homicídio de um jovem e dois envolvidos nesse homicídio foram sequestrados por essa organização criminosa e foram julgados por ele. Em razão disso, eles foram mortos e tiveram seus corpos ocultados. Iniciada a nossa investigação, conseguimos alcançar a participação de ao menos cinco envolvidos. Delegado, então comentando a respeito desse tribunal do crime, né? A gente mostrou que um crime que aconteceu, um homicídio que aconteceu na cidade de Itumbiara e aí esses criminosos ali foram presos. Eles, além do homicídio, também cometeram sequestro, né? Ou seja, um bando de criminosos que de fato tem que ficar atrás das grades que estavam soltos. Mas a gente quando mostra aqui esse tipo de caso, é porque a polícia está investigando porque quer chegar a todos os envolvidos de cometerem um crime tão brutal como esse que aconteceu, né? Aliás, na verdade, não carregam um crime só nas costas, carregam vários, né? Que a polícia vai puxando a ficha, vai puxando ali o histórico criminoso de um bandido como esse e normalmente tem muito mais, inclusive para trás, que a polícia às vezes nem tinha conhecimento além daquele que estava investigando. Neste caso, todos esses criminosos agora estão atrás das grades. A gente espera que eles continuem atrás das grades, não sejam soltos, né? E aí se tiver mais alguém envolvido nesse crime, a polícia também, com certeza, vai conseguir prender. Parabéns, então, viu? A esse grupo, parabéns a essa operação que desarticulou esse esquema e prendeu os criminosos.